Como vencer a incredulidade? Lendo a Bíblia. Tem algum versículo na Bíblia que fala pra gente ter medo de Deus? Tem vários, na verdade. Um deles, o próprio Jesus disse Não tenho medo dos que matam um corpo e depois nada podem fazer Mas eu mostrarei a vocês quem devem temer Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno Sim, eu digo a vocês A esse você deve temer O cristão pode desacrópide? Não Jesus é Miguel? Não Se o diabo se arrependesse, Deus perdoaria? Não, porque primeiro, o diabo nunca mostrou estar arrependido Segundo, todo mundo, incluindo você, tem um limite de iniquidade O caso é magoar o Espírito Santo O diabo já fez isso faz muito tempo Terceiro, ele é Espírito Portanto, seu pecado é imortal junto com ele Por esse motivo, ele sofrerá a condenação eterna Como agir em um enterro? Chore? A Bíblia diz Chorai com os que choram Vai ter telão no juízo final? Não sei Mas talvez sim A Bíblia diz que os livros da vida serão abertos E lá contém toda a nossa história que será contada a todos Qual a melhor versão da Bíblia pra ler? A versão que você entende Eu gosto particularmente da NAA O que é santificação? Ação é o efeito de se santificar Tornar-se santo Isso é possível aos homens através de Jesus Como me santificar? Santifica-nos na verdade A tua palavra é a verdade Leia a Bíblia Deus quer que sejamos santos? Sim Não é algo só espiritual Exige esforço Existe esforço